Oi galera, tudo bem? Espero que sim. Vamos fazer mais um mini jardim com suculentas, uma jade. Dessa raiz, dessa jade, essa jade. Galera, eu vou colocar essas miniaturas aqui, ó. Desses bichinhos, sapinhos. Uau, 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 uau. Esse aqui. Muito engraçado. Galera, sintam, ficou um mini jardim, ó. Com a bonequinha ali. Olha que gracinha. Aqui temos a jade, né? Que está aqui com uma árvore. Esse pequeno balanço com ursinho. Mais uma jade. Essa eu não sei o nome. A maioria eu não sei o nome. Tenho essa com flores. Uma miniatura de um sapinho ali, ó. Aquela ali também, ó. E eu espero que vocês gostem. Eu deixei o espaço aqui pra colocar mais suculentos mais pra frente. Tem bastante espaço aqui. Tem bastante espaço aqui. Pra regar, só regar com o borrifador ou um regador comum. Tranquilo. Aqui também vou colocar mais suculenta depois. E assim ficou. Espero que vocês gostem. Um beijo a todos. Tchau. Tchau. Tchau.